Ricardo Lewandowski participa de evento em homenagem aos 15 anos dele, como ministro do Supremo Tribunal Federal. Na ocasião, ele aproveitou para criticar a Lei de Segurança Nacional. Camila Yunis. O ministro Ricardo Lewandowski participou ontem de uma transmissão do grupo Prerrogativas, que prestou uma homenagem ao magistrado pelos 15 anos de atuação no Supremo. No evento, ele fez críticas à Lei de Segurança Nacional, classificando-a como fóssil normativo, e disse que o Supremo Tribunal Federal vai avaliar a constitucionalidade da lei. Eu tenho a convicção de que o Supremo Tribunal Federal tem um encontro marcado com essa Lei de Segurança Nacional. Uma lei editada antes da nova Constituição, da Constituição cidadã, da Constituição que traz logo na sua parte vestibular um alentadíssimo capítulo relativo aos direitos e garantias fundamentais. O Supremo precisa dizer se esse fóssil normativo é ainda compatível com não apenas a letra da Constituição de 88, mas o próprio espírito da Constituição de 88. É uma espécie, digamos assim, de um espectro que ainda está vagando no mundo jurídico e nós precisamos, quem sabe, exorcizá-lo ou então colocá-lo na sua devida dimensão. A Lei de Segurança Nacional tem repercutido nas últimas semanas. Isso porque foi utilizada para prender o deputado Daniel Silveira e para mover ações contra opositores do presidente Jair Bolsonaro. A lei é de 1983, período final da ditadura militar, e busca coibir crimes contra a segurança nacional e a ordem política e social. Ricardo Lewandowski também comentou no evento sobre a atuação do Supremo e considerou a Corte como um meio importante para a manutenção da democracia. Eu acho que o Supremo como um todo, como um colegiado, com acertos e erros, ele tem sido, sim, uma barreira contra o autoritarismo. De um modo geral, e sobretudo nos últimos tempos, o Supremo tem sido um baluarte na defesa dos valores fundamentais da Constituição, dos direitos e garantias dos cidadãos. É claro que, às vezes, um ou outro juiz pode errar individualmente em alguma decisão. Mas, como regra, esses erros, se é que se pode chamar de erros, são visões distintas acerca de um mesmo problema, esses erros são corrigidos pelo colegiado. O ministro ainda falou sobre a necessidade de união entre governos para combater a pandemia. É claro que o papel do Estado é absolutamente fundamental. O Estado tem responsabilidade para tirar o país dessa crise sanitária, dessa crise econômica sem precedentes. E digo mais, é preciso que haja hoje um conserto, um diálogo extremamente intenso entre os poderes da República. Lewandowski foi questionado sobre a possibilidade de Jair Bolsonaro decretar estado de sítio no país. O magistrado afirmou, no entanto, que a medida não é tão simples e precisa de aprovação do Congresso.